E aí rapaziada, beleza? Pô, hoje eu não tô legal Hoje é terça-feira, tá gente? Desde ontem que eu não tô me sentindo bem Ontem eu não saí pra trabalhar Foi segunda, não saí Hoje eu também não ia sair Mas falei, cara, tem que ir, tem que ir Porque senão dá ruim, né? Três dias em casa a gente tem que ir Tem que vir pra rua A gente trabalhar assim como autônomo tem disso Você tá doente, tá mais ou menos Tá meio barro, meio tijolo, tem que ir pra rua, gente Não tem jeito Então saí hoje, tanto é que eu não fiz meu dinheiro Que eu queria fazer, né? Que eram meus 400 reais, fiz menos Graças a Deus saí pra rua, fiz alguma coisinha Pra não ficar no zero a zero Mas tô indo embora porque o dia hoje pra mim foi muito ruim É aquele dia que fica se arrastando Se arrastando, quando você não tá legal, né? Vocês sabem o que eu tô falando E um colega me perguntou, um inscrito aí Me perguntou se eu fazia em drive Então eu vou falar pra vocês aqui, vou responder pra ele em vídeo Eu faço em drive, porém são raros Vens em drive que eu faço, são raros Hoje eu fiz um, 30 reais, vou mostrar pra vocês Mas o que acontece com o em drive? Eu deixo ele ligado ali, tá? Deixo ele ligado e vou trabalhando E vou olhando Vai tocando uma corrida 95% das corridas é ruim Mas tem 5% que são corridas boas Se você souber trabalhar Você consegue fazer essas corridas boas Eu digo o seguinte Em drive, gente, não é pra iniciantes Tá iniciando agora? Esquece em drive Vai trabalhar na 99, na Uber Porque senão você pode tomar o prejuízo Porque o em drive é o valor, é aquele valor fixo Se você não tiver a maldade de saber A distância da onde até onde Quanto que dá aproximadamente Se tem trânsito nessa rota Se não tem No horário Você vai tomar prejuízo Então eu não indico o em drive Pra quem tá iniciando agora Esquece Se quiser instalar Instala ele lá e deixa ele lá quietinho Talvez num dia fraco Num dia que não tenha trânsito Você liga ele Mas ligar ele em dia de trânsito Em dia normal Talvez Talvez você vai tomar prejuízo Tá, gente? Eu não indico E também outra coisa Em drive é o aplicativo da putaria Desculpa até a expressão Até desculpa as mulheres que acompanham o canal Mas é o tempo todo O em drive tem isso, tá, gente? O tempo todo E aí às vezes acontece o seguinte Já aconteceu duas ou três vezes comigo Tu vê lá a corrida lá Tu vai lá, aceita Pega uma corrida Até tá um preço acima do normal Tu já se estranha Já é de estranha Mas você quando consegue pegar Já aconteceu isso comigo duas vezes Quando eu vou ver aqui a corrida Que eu vou ligar pro cliente Eu tô me dirigindo A corrida cancela Meu telefone toca Quem é? É o cidadão Perguntando se eu aceito o programa Se eu quero ou não sei o que Irmão, isso aí Isso me enoja de um jeito Isso que me enoja com o em drive, tá? Não tem nada a ver com passageiro A gente bota os valores mais altos O passageiro vai ou não vai Beleza Mas esse negócio do quero mamar Essas coisas do em drive Isso me enoja de um jeito, gente Me enoja, mas me enoja muito E a outra coisa é o seguinte, gente É, eu queria agradecer, ó Tocou aqui, ó Sete reais, ó Uma corrida Não tem como Outra coisa que eu queria agradecer A vocês é o seguinte, gente Conseguir comprar uma câmera melhor, né? Pra poder Principalmente à noite À noite é que me Que me Eu fico muito chateado Que um vídeo fica escuro Eu não gosto Eu sei, gente Que o que importa aqui Não é claridade Não é nada É um áudio bom E o conteúdo que eu tento passar pra vocês, tá? Eu tento passar da melhor maneira E mais explicativo possível Então eu consegui comprar Quer dizer, eu consegui comprar não Vocês compraram pra mim E eu vou explicar por quê Lembra que eu falei pra vocês, gente? A maquininha da Samap Que é uma máquina muito boa Eu falei pra vocês o seguinte Compra pelo link Você vai além de estar me ajudando Vai estar ajudando o canal Não foi isso que eu falei? Lembra? Beleza Vocês compraram essa máquina pra mim Agora a gente tá filmando agora Eu tinha uma GoPro 3+, bem velhinha Bem velhinha mesmo, surrada Mas foi com ela que eu comecei Então não precisa ter máquina, câmera Mil maravilhosos pra você começar um canal Quem quer começar um canal Começa com o seu celular Começa com a câmera que você tem E hoje não Hoje, graças a vocês Que me ajudaram Eu consegui comprar uma GoPro 7 Black É uma máquina que eu queria muito Porque às vezes eu quero andar na rua Mas minha máquina tripida muito Essa já tem estabilização nela própria Então é uma máquina muito boa E principalmente o que eu queria dela É a claridade à noite Eu acho que à noite Quando eu termino meus vídeos Em vídeos normais Vocês vão conseguir me ver bem melhor Do que a GoPro 3 Então eu quero agradecer a vocês Muito obrigado a todos vocês Não só quem comprou a maquininha pelo link Não, a vocês mesmos que assistem os vídeos Eu sou muito grato a todos vocês Tá bom? Provavelmente quando vocês vão estar vendo Esse vídeo vai ser na quarta Eu vou estar em juiz de fora Então apareceu uma corrida pra mim Apareceu ela no domingo A menina me ligou Falando que quarta-feira Precisa ir pra juiz de fora Já fiz um vídeo no canal sobre isso Uma viagem que eu tenho particular Viagem top Muito boa Que me dá uma grana Um retorno absurdo Então eu vou lá Vou bater e vou voltar Então pra mim é melhor ainda Porque eu não gasto com hospedagem Não gasto com nada Cheguei lá de manhã Passei o dia lá De tarde volto Porém eu preciso ir na Spin Porque ela tem que levar Material hospitalar E são materiais grandes Então esse carro não dá Porque eu não tenho mala nenhuma Então eu tenho que ir na Spin Mas é uma corrida show Então até por isso também Que hoje eu tô parando Um pouquinho mais cedo Pra eu poder lavar a Spin E deixar ela pronta Pra amanhã pegar a estrada Mas com certeza O valor compensa muito, tá? Quem não é inscrito Já se inscreve no canal, gente Eu também tô sempre postando Vídeos bem legais aqui Referente aos aplicativos, tá? É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço Boa sorte E boas corridas Valeu, gente Até o próximo